O primeiro presente foi das crianças para o Papai Noel. Elas se apresentaram ao bom velhinho. Depois o momento mais esperado, a entrega dos presentes. Ao todo, foram 300 cartas escritas ao Papai Noel dos correios e adotadas por voluntários. 300 crianças com o Natal antecipado, como a pequena Tayla, que recebeu o que pediu ao Papai Noel. Um bebê. Por que você queria um bebê? Para mim brincar. Para você brincar e o Papai Noel atendeu o teu pedido? Sim. Você está feliz? Muito? Uhum. Os correios não encontram dificuldades em encontrar pessoas solidárias com o projeto. Esse ano foi bem tranquilo. Tranquilo, a população do Pato Branco adotou as cartinhas em um tempo recorde e já trouxeram todos os presentes. E já estamos hoje realizando o sonho das crianças aqui na escola. Como é que é essa ação para vocês, seus servidores dos correios? Olha, é uma ação que depois de um ano de trabalho, um ano cansativo, chega no final do ano, todos os funcionários engajados, a gente consegue, foi um ano produtivo, fazendo o bem para as crianças também. Para a escola, a entrega dos presentes é um momento especial. Esta foi a segunda vez que a mesma escola foi escolhida pelos correios. É uma alegria enorme, né? A gente teve a satisfação nas crianças e também as pessoas que fazem essas boas ações para ajudar essas crianças carentes. Muitas crianças não conseguem comprar o presente nesse dia, assim, com a alegria máxima, né? Para as crianças menores do CIMEI que ainda não foram alfabetizadas, as professoras ajudam a escrever a carta. Mas para os maiores, escrever vai além do pedido. Elas aprendem a produzir textos. De acordo com a direção, a maioria recebeu o presente que pediu, pois todos são orientados a solicitar ao bom velhinho presentes possíveis.